Olá, seja bem-vindo aqui no canal BPV. Eu sou o Leonardo Campos e está começando mais uma edição do nosso BPV News. E hoje eu quero tratar aqui de um assunto muito sério. Esse vídeo, na verdade, é um alerta para algumas pessoas que têm um pensamento meio que errado. Tem pessoas que têm um pensamento de, ah, não preciso ter antivírus e não preciso atualizar o meu Windows. Então esse vídeo é para você poder refletir, você que pensa assim. O que acontece, pessoal? Semana agora, passada, na quarta-feira, foi feita uma correção, um patch de correção da Microsoft, chamado Tuesday, que corrigiu uma falha grave aí na Cortana do Windows 10. Essa falha permitia que outras pessoas tivessem acesso, através do assistente da Microsoft, a todos os arquivos, senhas e tudo do computador. Mas foi corrigido, não tem mais esse perigo. Obviamente você que faz as atualizações. Então a intenção maior desse vídeo aqui não é falar sobre a falha, porque já foi consertada, já foi corrigida, não tem mais perigo. Mas sim para alertar para a questão de fazer atualizações do seu sistema operacional e também ter um bom antivírus. O vídeo que eu fiz recente aqui sobre aquela nova versão, tipo Ana Cry, inclusive até esqueci de falar naquele vídeo. Aquele vírus agora, esse novo Han Solo Air, chamado Cry Brasil. Você que não assistiu o vídeo não sabe do que eu estou falando. Eu vou deixar aqui no cardzinho, aqui no cantinho. E vai estar também na descrição, depois você assista lá. Eu esqueci de mencionar lá que, por esse vírus, por esse Han Solo Air fazer parte de uma plataforma viral pré-existente, então qualquer antivírus, a maior parte dos antivírus, antivírus bons, detecta ele e vai eliminá-lo. Então a importância também de você ter um bom antivírus e estar sempre com ele atualizado. Banco de dados atualizado para você não ter problemas. E a questão do sistema operacional, tá vendo? Quem faz, quem deixa ela na automática para poder ter as atualizações do Windows, nem precisa se preocupar. Porque a Microsoft liberou um patch e corrigiu esse problema aí, então a pessoa já não está mais vulnerável. Mas quem não faz a atualização, ainda se encontra com o seu computador vulnerável. Então foi esse o alerta de hoje. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, fiquem todos com Deus. E como é de costume, você sabe, nos encontramos no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho